Olá pessoal do canal Gigantes, beleza galera, queria estar convidando vocês aí pra estar assistindo esse vídeo Muito obrigado a todos que estão aqui nesse vídeo e hoje vai ser o seguinte Cara, esse é um desafio top, vai ser o desafio do gol a gol sem as mãos, termina 5 Será que pela primeira vez na história assim do universo, cara, ele vai ganhar algum desafio? Ah, isso não é Será? Vamos ver Será que eu vou ganhar um? Pera, um passo ele deu, primeira vez que não ficou em último Mas Gigantes, você já tá tricampeão, cara, se você ganhar essa você vai pra tetracampeão, cara Não, mas como é que vai ser? Você vai jogar? Não, não vou jogar nessa não Não, então vai ser o seguinte, vai ser todos contra todos, se eu somar mais pontos, joga no final Beleza Fechou? Cada vitória é 3 pontos Demorou 5 É, mas acaba quantos? 5 Você sabe, eu vou tirar 2 a 1, quem sai igual joga Não, dedo igual Então Eu não vou jogar não Dedo igual, dedo igual, dedo igual Eu vou ter mesmo Que bola no campo 1 1 1 2 Lembrando que é 2 toques saindo aqui 2 toques só Pode ser autorizado Autorizado? Ó, lembrando que acaba 3, galera A vitória vale 3 pontos É só 2 toques 1 a 0 1 a 0 pro Gigante O empate é 1 E a derrota é 0 1 a 1 1 a 1 Jogo rápido aqui Vamos ver, ó Isso porque o Gigante falou que não valia pancada Era só chapadinho Pra fora É Gigante Ó Chutou De cavadinha Pai de Gigante Pôs a cabeça ali É um toque Está pro gol Pai de Gigante Bateu pra fora Beleza Gigante Gigante De esquerda Pai de Gigante Golaço Já defendeu fazendo gol 2 a 2 Quem fizer leva 3 pontos Embora Quem fazer leva 3 pontos Embora Pai de Gigante Dominou A bola escapou Gigante Vai bater Bateu Ele chutou Ele chutou igual Cobrou os pente Agora ele Gabriel contra Gigante Lembrando que o Gigante Já está com 3 pontos O Gabriel 0 Pai do Gigante 0 Ó Quase derrubou Mais uma anteia ali Vamos ver Gigante Dominou Vai bater Bateu na trave Voltou pra ele Voltou pro Gigante De letra Na trave No travessão Agora Ó Gabriel Ajeitou Pra fora Gigante Ajeitou Lembrando que está 0x0 Esse jogo O Gabriel está defendendo Todas Gigante Bateu Por cima Na casa Isolou Isolou 0x0 E uma isolada Do Gigante Ó É pra acabar mesmo É pra acabar mesmo Ela Quer ver ele Ó Ó Ó Ó É isso sim Agora ele não volta Não volta Olha lá Olha ele lá na frente Ó Nem parece aquele gigantinho De De 2020 Não Tá feio Tá feio Ah não Ah não Eu não tô 1x0 1x0 Pro Gabriel Gigante Vou relar não Ó Gigante Gabriel Foi gol 1x1 Tudo igual Vamos ver Gabriel Ajeitou De cobertura No travessão Cara Gigante Colocou ela Pra fora Gabriel Ajeitou Gigante Saiu nele Gabriel Bateu Ó Tá valendo Tá valendo Tá valendo Bateu Tá lá Nossa Acertou na frente Saiu pra trás 2x1 Era pra ser 3 já Ó Gigante Bateu Gabriel Defendeu Ó Voltou pro gigante Gabriel Deixou passar 2x2 2x2 O gigante Melhorou Chegou 2x2 Ele melhorou Não tá sentindo Doer mais No 2x2 Ele melhorou Só foi ele fazer Um gol Ele Pegou energias Vamos ver Gigante Bateu Defendeu Gabriel Agora é a chance Bateu Ó Vamos ver Ó Vamos ver Eita lá Gigante ganhou as duas Agora é Gabriel contra o pai do gigante Pra ver quem vai pra final Nossa Você esperou duas horas Ainda perdeu Vamos ver Pai do gigante Já começou dando aquela chapadinha Gabriel Nossa Ó Pai do gigante Que defesa Ó Pai do gigante Cabeçada na bola Tá lá 1x0 Pai do gigante Gabriel Ajeitou Bateu 1x1 Golaço No ângulo Pai do gigante No cantinho 2x1 É Ele tem que fazer agora Pra empatar Pai do gigante Defendeu Vamos ver Tem a chance De empatar Se não empatar Vai ficar difícil Pai do gigante Defendeu de novo Vamos ver agora Gabriel Bateu Pai do gigante É a chance Pai do gigante Na final E mais uma vez Ele ficou em último Em último Como eu ganhei a 2 Tem a final Mas pra ele ser campeão Eu tenho que ganhar a 2 Não gigante Chora A vantagem que você traz É você escolher Bola ou campo Gigante Vai Então eu quero o campo Vou ficar Gigante Vai começar Pode ser Ó Gigante Começou Pai do gigante Deu a vida ali Não passou Ó De cobertura 1x0 Já começou na frente E o gigante agora Dá sinais de dor ali Pai do gigante Tem que chutar Chutou De cobertura Gigante Defendeu de cabeça Pai do gigante Já dominou Vai tentar Bateu na trave Gigante Tem que chutar Bateu Fora Pai do gigante Pra fora também Vamos ver Gigante Ajeitou E bateu Pra fora 1x0 Pro pai do gigante Já tá com uma Grande vantagem Aí Bateu O gigante Defendeu Voltou Pro pai do gigante Bateu De trivela Pra fora Gigante Na batida É ele Pai do gigante Espalmou Pra dentro do gol Não vale pra mão Hein galera Lembrando isso aí Pra vocês Nossa Que golaça Agora Foi no ângulo 2x1 Pro pai do gigante Gigante Bateu Empatou 2x2 Tudo igual É um pra lá E um pra cá Quem será que leva Melhor Pai do gigante Ou gigante Pai do gigante Gigante Deu uma testada Na bola A bola voltou Pro pai do gigante Bateu De novo Outra testada Na bola Ó Veio em minha bola Ó Todo mundo escorregando Vamos ver De cavadinha Na trave E o gigante Vira 3 Que jogo Tá emocionante Gigante consegue a virada Pai do gigante Tem que fazer pra empatar Ó Gigante Não é a chance Gigante bateu Nossa Pai do gigante no peito Bateu na trave Que jogo emocionante Emocionante gigante 4x2 Se o gigante fizer Ele ganha 4x3 Pai do gigante Diminuiu a vantagem Vamos ver Gigante Tentou Debaixo das pernas Do pai do gigante Não consegue Vamos ver o que ele vai fazer Tem que chutar agora Já deu um toque Gigante na trave Vamos ver Pai do gigante Dominou Bateu 4x4 Quem fazer Ganha Nossa Que cabeçada Na bola Ficou tonto Na trave Pra fora Agora o pai do gigante Tem a bola nos pés A chance A chance De ganhar Esse jogo Ajeitou Ó Gigante vai sair Não saiu O pai do gigante Acabou É tetra É tetra É tetra É tetra Quatro vezes campeão No mesmo dia É tetra Quatro vezes gigante Quantos vícios você tem gigante? Três? Três vícios gigante Eu não tenho nada o que falar Deixa eu ver O gigante ficou no cheiro Hoje Aquele lá nem chegou Ó que cheirinho Aqui é lá que vai estar Amém agora Eu quero revanche No desafio Ele quer revanche Em todos Do gol coisado Do gol infinito Que agora eu tô de tênis Vocês aceitam? Uai é coisa Aceita? Vamos embora Então vamos então Perdi galera Infelizmente Todo jogo Tá uma bolada E Destabiliza Bora pro próximo vídeo Tchau